Olá, eu sou Anderson Reis e você está assistindo aqui a nossa quinta dica de violão para iniciantes de uma série de até 16 dicas que a gente vai estar postando para ajudar você a começar a tocar violão. Uma pergunta muito corrigueira que a gente recebe também é quanto tempo eu devo praticar violão, isso por dia ou por semana? E é claro que essa pergunta, ela é impossível a gente falar categoricamente quanto tempo você deve estudar porque isso é muito relativo, depende do tempo que você tem disponível. Mas o ideal para quem está começando mesmo é que estude todos os dias, todos os dias, pelo menos 15 minutos, que é um tempo aí que dá para você sentar, pensar, relaxar e conseguir concentrar numa pequena atividade aí de tocar alguns acordes, de tocar uma batida, tocar alguma melodia ou algum dedilhado, né? Para você também se conhecer aí ao tocar, ao se reconhecer violonista. É um processo mesmo. Então, se você toca violão todos os dias, se você faz esse processo diariamente, você vai sempre relembrando e tendo uma facilidade maior, sobretudo para que a sua curva de aprendizado seja muito rápida logo no início, né? E você perceba o resultado dessa ação de tocar violão todo dia. Então, o ideal é que você toque todos os dias, pelo menos 15 minutos. Não recomendo para quem está começando estudar uma hora ou mais direto. No máximo uma hora, porque você ainda não tem tanto material para estudar e pode ser que você acabe se aborrecendo um pouco. Então, vale a pena você estudar um pouco menos e, de repente, frisar em outras coisas da música, ouvir um repertório de violão, conhecer violonistas, conversar com pessoas que também estão no mesmo processo, assistir vídeos no YouTube para te ajudar e você não se estressar por enquanto. Vale a pena você também desenvolver um pouco a sua veia artística, as suas referências musicais. Então, estude pouco, mas estude sempre para você, logo no início, deslanchar rápido. E aí, depois, quem sabe, você até estuda mais tempo, ainda mais de 15 minutos, 25, uma hora, com mais facilidade, porque você vai ter já material para estudar e coisas para ouvir. Então, é isso. Estude violão todos os dias, se você está começando a tocar violão do zero agora. Pelo menos 15 minutos para você ter esse tempo de foco, você sintonizar, se afinar com o violão também. Você afina as cordas e também se afina nessa frequência de aprendizado, que é muito interessante. E eu tenho certeza que você, fazendo isso pelo menos uma semana, e pensar isso a longo prazo, um mês, dois meses, você já vai conseguir, com certeza, tocar bem os seus primeiros acordes, a sua primeira música, os seus primeiros pequenos solos. E isso é muito gratificante a gente conseguir aplicar uma ação, aplicar um esforço, e a gente conseguir perceber esse esforço. Então, estude pouco, mas estude sempre. É a nossa quinta dica de hoje aqui, das nossas dicas para violonistas que estão começando. Se você está aqui até agora, não deixe de se inscrever no canal, assine as notificações aqui para você ficar por dentro assim que a gente lançar um vídeo. E se você está nesse processo agora de iniciante nível longo, o que você faz? Quanto tempo você estuda por dia? Como é que é a sua prática? Conta aqui para a gente nos comentários. Divide aí para a gente. Você está estudando sozinho? Você está estudando como professor? Ou você está estudando através de vídeos na internet? Como é que está sendo o seu processo de estudo? Conta aqui para a gente que é interessante para a gente saber e dividir. Quando mais a gente divide, quando mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente aprende também com o outro e compartilhando e falando sobre o conhecimento. Então é isso. Fique ligado aqui no canal do Violão Criativo. Até mais.